Eleições 2024, o Jornal do Meio Dia encerra nesta sexta-feira a segunda rodada de entrevistas com os candidatos à Prefeitura de Cuiabá. E o último convidado é o candidato Abílio Brunini do PL. Boa tarde, candidato, e seja bem-vindo mais uma vez aqui ao Jornal do Meio Dia. Boa tarde, obrigado, prazer estar aqui. Boa tarde, bem-vindo. Candidato, o próximo prefeito vai assumir a Prefeitura que é recordista em operações policiais. Dá pra entrar até no Guinness, não é? Só que o seguinte, deve fechar 2024 com quase 2 bilhões de rombo financeiro. E olha, tem uma conta grande de coisa já vencida que pode chegar perto de 500 milhões de reais. Vai precisar de um choque. O senhor pode antecipar aí o que seriam as primeiras medidas se o senhor foi eleito prefeito? Você começou muito bem. É uma Prefeitura que está com recorde praticamente de operações da polícia, né? O que não pode fazer é eleger um prefeito que já tenha operações da polícia antes de entrar na Prefeitura. Que nem a Operação Bereré e agora os escândalos das emendas parlamentares e da Secretaria de Agricultura do Governo do Estado. Se você escolher alguém que tem o mesmo padrão do Emanuel, tipo Botelho e Emanuel a mesma coisa, vai continuar do mesmo jeito. O problema da Prefeitura não é um problema de receita. Ela tem um orçamento de 4,5 bilhões de reais. Ou seja, ela tem muito recurso público. Ela cresce 18% ao ano. O problema é que ela gasta mais do que arrecada. A cada 100 reais que ela tem de arrecadação, ela gasta 105. E ainda compromete mais ainda, que está com uma dívida chegando a 1,5 bilhões de reais. Essa dívida está fragmentada, principalmente, entre precatórios, que estão em torno de 700 milhões de reais. Tem dívida de INSS do servidor público, que não está sendo pago. E ainda tem a dívida de a longo prazo, que são os empréstimos contraídos pelo município. Soma-se a isso a um rombo que tem no município de Cuiabá, em torno de 500 milhões de reais, que é o saldo negativo da conta. Como que a gente estabiliza essa sangria? Bom, combatendo a corrupção e colocando um prefeito que tem a capacidade de combater os contratos superfaturados. Contratos também que são desnecessários. Vou dar um exemplo. Você lembra do contrato do semáforo inteligente? 15 milhões de reais para colocar a semáfora em rotatória. Você acha que essa é a solução para a mobilidade urbana de Cuiabá? 8 milhões de reais na Limpurbe, para um sistema de ponto eletrônico. De um único departamento. Não é nem da prefeitura toda. Isso tem que ser combatido. Combatendo a sangria e combatendo a corrupção, a gente coloca as contas em dia em seis meses. Só para você ter ideia, nessas 23 operações da polícia, mais de 500 milhões de reais foram identificados em escândalos de corrupção. Candidato, agora o rombo é gigantesco. Chegará quase 2 bilhões até o final do ano. E seguindo nessa mesma pergunta que o Lúcio já fez, o senhor não vai precisar de ajuda, talvez de recursos federais, estaduais, como os outros candidatos dizem, que com certeza terão casos eleitos, tendo em vista que o senhor não pertence a nenhum dos grupos ali de aliados. O senhor acha que não será necessário e se fosse, talvez poderia contar com essa ajuda ou não? Primeiro, é importante dizer para você que está nos assistindo. Eu já conto com essa ajuda. Eu conto com o governador Mauro Mendes nos ajudando. Eu conto com o governo federal que paga as minhas emendas. 67 milhões de reais foram pagos para o governo do estado de Mato Grosso, para o estado de Mato Grosso, não só o governo do estado, mas todo o estado de Mato Grosso. Tem 38 milhões de reais que foram pagos aqui para o município, em vários lugares, como a Universidade Federal, Instituto Federal, a Prefeitura de Cuiabá, em várias áreas, em governo do estado. Então eu conto com essa parceria. Nós temos quatro deputados federais, temos um senador, temos uma bancada forte na Assembleia. Então nós estamos muito bem preparados e essa desculpa que eles não vão nos ajudar é esse fake. Eu tenho certeza que os outros candidatos, quando perderem a eleição, eles também vão querer ajudar a Cuiabá e nós vamos receber esses recursos para o bem da população. Só que sem propina, sem corrupção, sem escândalos. Candidato, normalmente na reta final de campanha, os candidatos, eles dão mais atenção para regiões ou grupos sociais para poder melhorar o desempenho eleitoral deles. O senhor foi muito criticado por votar para tirar da prisão um deputado acusado de ser o mandante do assassinato de uma mulher. Aí o mesmo ocorreu quando o senhor declarou que tem mulher que aborta para curtir a vida. Diante dessas questões, a pergunta é, é possível melhorar o seu desempenho eleitoral junto ao público feminino? Olha, eu acredito que sim. Eu não uso as mulheres como objeto sexual e nem como objeto de nada. Eu respeito as mulheres. Tenho do meu lado a tenente coronel Vânia. Mas quem usa? E é combatente. Tem alguém que usa? Você pode me dizer. Não, não, eu não. Você não? Eu não posso dizer. Quem está aqui para responder é o senhor. Agora, o senhor já vai iniciar mais provocações contra a imprensa? Eu não sei por que você está achando que é com você. Não, não, você perguntou para mim. Eu estou olhando para a câmera. Seria outro candidato? Não, não estou dizendo. Você que está se doendo. Você usa, se doeu. Eu não estou me doendo. A carapuça serviu? Não, não, não serve. Não, não é para você. A professora é debochada. Então volta lá, eu estou olhando para a câmera. Não, não, tá bom. Pode continuar respondendo. Não se sinta assim. Não, não estou me sentindo assim. Candidato, responda. Até porque eu não tenho como me sentir. Então tá bom. Né? O senhor ficou, o senhor se irritou com a pergunta. Eu não, eu estou respondendo. Tem que discutir as contradições, candidato. É isso. Lúcio, eu não sei da sua vida. Ok. Eu não sei o que você faz da sua vida. Tá? Mas se você se sentiu, acho que você precisa de alguém para te dar um aconselho, lidar com essa situação. Você não quer debater comigo, não? Não, entrevistado não está falando contigo. Fala com o eleitor, com a eleitora, fala com as mulheres. Claro, mas é o que eu estou tentando fazer. Tá bom, tudo bem. É que você se sentiu doído aí, então roubeu. Não, não, eu não me senti doído, não. Posso continuar? Só com isso que o senhor falasse. Lógico, a vontade. Lúcio, não é com você. E eu quero te falar o seguinte. Nós temos ao meu lado a Tenente Coronel Vânia. A Tenente Coronel Vânia, ela luta já há bastante tempo junto à Polícia Militar, em frente à Patrulha Maria da Penha, no combate à violência contra a mulher. Nós temos diversos projetos, propostas dentro do nosso plano de governo. Nós estamos com mulheres fortes ao nosso lado, como a doutora Lúcia, a professora Cecília. Tem inúmeras mulheres que estão nos ajudando a construir um projeto melhor para Cuiabá. Sim, vamos combater, sim, o uso e o abuso da força política e o assédio moral e o assédio sexual dentro dos órgãos públicos. Vamos combater, sim. Vamos, sim, dar exemplo de boas políticas e boas práticas para as mulheres. Candidato, ainda nesse assunto, essa polêmica envolvendo o projeto de lei que visava aumentar a pena da mulher que praticasse o aborto após a 22ª semana, ainda em caso de estupro, o senhor acabou se posicionando de forma favorável a este projeto. A pergunta é, por que essa inversão, por que não se escolheu primeiro penalizar o estuprador, que é o verdadeiro criminoso nisso tudo, se invertendo essa ordem e acabou, sim, causando uma impressão de que estava primeiro buscando penalizar a mulher em vez de penalizar quem deve ter a pena aumentado. Como o senhor explica isso, que vai proteger as mulheres, sendo que foi completamente inverso no meu ponto de vista, inclusive? Claro. Primeiro eu tenho que deixar claro, há uma distorção da verdade. O PL1904, que as pessoas, a maioria delas não leram, ela não trata desse assunto. O PL1904 trata o seguinte, existe portaria do Ministério da Saúde, existe normativa da Organização Mundial de Saúde, que aborto após 5 meses de gestação é homicídio, não é mais aborto. Existe uma portaria para isso. Matar um bebê... Mas a lei penal, que se sobrepõe a essa portaria, tem casos permitidos, certo? E justamente, e é justamente isso. Inclusive em caso de aborto, é em caso de estupro. Sim, mas a lei não mudou isso. Os casos principais como estupro, os casos principais como anencefalia, e os casos principais como riso com a gravidez da mulher, continuam no mesmo formato. Não mudou nada sobre isso. Identificação penal aplica a criança e adolescente. Criminal não se aplica a criança e adolescente. Então a lei não era sobre isso. Mas sempre tem alguém de esquerda que distorce e cria narrativa para tentar justificar outras coisas. Mas não é sobre isso. Se trata sobre criminalizar o homicídio de bebês, assassinato de crianças. E você tem que ter coragem de enfrentar esse tema. Um bebê de cinco meses de gestação tem condições totais de viver sozinho, já fora do par, fora da barriga da mulher. E ele tem o direito à vida. E eu vou defender o direito à vida, desculpa. Todos nós defendemos aqui. Então, eu entendo, eu entendo, mas... A pergunta é porque primeiro não se penalizou mais, de uma forma mais contundente, o estuprador. Tem inúmeros projetos para penalizar o estuprador. Não tem mais emergência. Não, tem projeto do Bolsonaro, inclusive, de castração química. Tem projeto do Bolsonaro de penalização de prisão perpétua. Mas nunca se chega ao objetivo, né? Sim, mas não se chega porque a esquerda não quer deixar passar esses projetos. Quem defende o estuprador é a esquerda, que não deixa avançar os projetos que criminalizam ainda mais o estuprador. Nós queremos, sim, na Câmara Federal, que ele tenha todas as penalidades radicais que a gente combate. Agora, a esquerda tem que parar de impedir os bons projetos na Câmara Federal. Candidato. Mas a gente pode falar de Cuiabá também. Mas essa questão é importante principalmente para as mulheres, né? Vamos falar de Cuiabá. Um tema mais ameno, mas nem tanto. Por conta do clima, os candidatos prometem arborizar a cidade, dar mais atenção às praças, estimular a volta das mangueiras e dos cajueiros nos quintais da antiga Cidade Verde. Agora, o senhor não acha que precisa um olhar mais atento para essas mudanças climáticas? Porque hoje é uma estiagem severa, mas não estamos livres de outros fenômenos naturais. O senhor tem alguma proposta nesse sentido? Eu acredito que antes do horário do vosso programa começar a aparecer, teve uma inserção do nosso programa eleitoral. Nós falamos sobre Cuiabá, Cidade Verde, rearborizar na nossa cidade, PTU Verde, o Cashback Cuiabano, criar uma linha de corredor verde, plantar árvores, estimular o plantio de árvores. Essa é a melhor solução. Cuidar dos córregos, das nascentes, do rio Cochupó, do rio Cuiabá. Essa é a melhor solução. Agora, nós precisamos de ação complementares. Estamos vendo as queimadas aí crescentes, o número de incêndios, tanto nas áreas do entorno da nossa cidade, nas áreas rurais, tanto quanto nas áreas urbanas, como a gente tem visto. O governo do estado precisa investir em prevenção e combate a incêndio, aumentar o número de profissionais do corpo bombeiro. E o governo federal, ele precisa ser responsabilizado por isso tudo, porque é um recorde histórico do nosso país, os índices de queimada. O ministério, existe ministérios para isso, existe o Ministério do Meio Ambiente e o que está acontecendo no nosso Brasil é inadmissível. Candidato, agora sobre mobilidade urbana, transporte coletivo, que é uma questão que parece que ambas só pioram, certo? Uma cidade que não é tão grande como Cuiabá, as pessoas ficam horas esperando. Quais são suas propostas para melhorar isso, a qualidade dos ônibus, o transporte e também se o senhor cogita a possibilidade também de buscar passagens mais acessíveis, diminuir o valor, tem candidato prometendo isso. Qual a sua proposta? Olha, nós entendemos que um dos grandes problemas do transporte público em Cuiabá é Rômulo Botelho, irmão do deputado Eduardo Botelho, que é proprietário da empresa Integração Transporte, de transporte público em Cuiabá, da empresa CMT, sabe aquele ônibus azul e laranja que você vê fazendo Cuiabá em Varzegrande? Chama-se Consórcio Metropolitano de Transporte, CMT, também do Rômulo Botelho. E aí em Varzegrande você também está sofrendo com isso, com a União Transporte, também do Rômulo Botelho. Esses ônibus eram de sociedade com o Botelho. E aí ele entrou para a política, se afastou da sociedade, porque a lei assim obriga. Mas e a sua proposta? Não, a proposta é, uma delas, enfrentar essa turma. É necessário enfrentar. Porque o sistema de transporte público em Cuiabá é feito para estar lotado. Esse é um dos grandes problemas. Se paga pelo passageiro que passa pela catraca. Então a empresa sempre vai querer mais gente dentro do ônibus. Porque ela ganha por mais gente dentro do ônibus. Nós queremos mudar isso. Queremos pagar por quilômetro rodado. Então a empresa vai mudar a forma de receber da prefeitura. E passando para quilômetro rodado, ela vai ter que colocar mais ônibus nas ruas. E quanto mais ônibus nas ruas, menos ônibus lotados. Normal, não é? Além disso, estamos criando um programa de assinatura. Chamado Cuiabá Card. O Cuiabá Card vai permitir que você pague uma vez por mês e use à vontade. Igual existe o Sampa Card, o Rio Card, o Metro Card em Nova Iorque. Isso já é muito normal no Brasil inteiro, no mundo todo. Vários sistemas de assinatura. Você pagar uma vez por mês e usar o transporte público à vontade. Isso também vai ter a opção semanal e vai ter a opção diária. Mas o principal. Se a gente não colocar uma pessoa doida, louca, que tenha coragem de enfrentar esse sistema. Vai continuar do jeito que está. Lembrando que, acredito que foi aqui que eu assisti umas matérias por poucos dias, que as empresas de ônibus estavam ameaçando greve, querendo aumento da passagem. Até teve algumas paralisações em alguns dias aqui. Acho que poucos dias antes da eleição, estava se cogitando esse assunto. E já faz dia que eles querem um aumento da passagem. Mas quem é o presidente da AMTU? Romulo Botelho. O irmão do deputado Eduardo Botelho. Você acha que se ele for prefeito, não vai ter aumento da passagem? Candidato, vamos aí a alguns recortes de campanha. Claro. O seu adversário, Lúdio Cabral, está indo atrás do voto de quem não gosta do PT. Colocou até uma bolsonarista lá, dizendo que vai votar nele. E aí, eu vi hoje uma propaganda do senhor criticando a postura do petista por estar escondendo ou tentando esconder Lula e o PT. E aí, Lúdio garante que vai estar no segundo turno. Nós podemos entender que nessa reta final aqui, há dez dias do primeiro turno, pode aumentar o confronto direto entre petistas e bolsonaristas? Olha, o Lúdio escondendo o Lula, parece o Botelho escondendo o Alessandro da Tubarão Esporte, que foi envolvido agora no escândalo das operações e das emendas parlamentares. Você sabe que o que vocês estão falando aí é o Alessandro, da Tubarão Esporte, que recebeu diversas outras emendas. Não é só para aquele negócio da Secretaria de Agricultura Familiar, mas também tem ali nove milhões de reais para outras atividades aí que a Assembleia Legislativa estava encaminhando. O Alessandro teve reunido com o Botelho inúmeras vezes e existe uma parceria entre a Tubarão Esporte e o Botelho em diversas ações. A polícia vai chegar lá. Vai chegar no Botelho. E vocês da mídia não vão conseguir esconder por muito tempo. Vai chegar a hora que vocês vão ter que mostrar a foto do Alessandro e do Eduardo Botelho junto nas reuniões que eles estavam. Não é só isso. O Lúdio esconder o Lula é que nem a mídia escondeu o Botelho da Bereré. Não tem como esconder. É só você pesquisar no Google Botelho Bereré. Nesse período eleitoral, esses candidatos, eles querem esconder os seus vínculos negativos. A diferença é que tem o louco do Abílio com a língua solta, que fala na cara de todo mundo e que diz a verdade. Eles querem te enganar. Mas, candidato, com o Lúdio dizendo que, olha, as pesquisas internas estão indicando que eu vou tomar o segundo lugar do Abílio. Aí eu volto à pergunta. Vai aumentar, vai intensificar esse confronto direto? Até baseado na sua propaganda? E tem bolsonarista que vota em petista? Ele diz que sim. Tá bom. E tem petista que vota em bolsonarista? Então, espero que tenha, já que é assim, já que é desse jeito. É claro que você, eu acho pouco provável, que vai votar no Abílio. Já deve votar no Botelho. Mas eu já vou deixar claro. Grava um vídeo aí, Lúcio. Fala se é petista e vota no Abílio. Voto é secreto. O seguinte, vamos deixar isso para Abílio e Lúdio, que são os candidatos. Não, é só por causa que é divertido. A aceitação é idônica. Sim, sim. É brincar. Tá bom. Camila. Candidato. Em relação aos servidores, uma de suas propostas, se não me engano, é instalar câmeras com o intuito de vigiar algo que esteja acontecendo ali. Essa proposta se mantém? Quanto vai custar para a Prefeitura? E por quê? Pressupõe-se que tenha muita coisa errada ali, por parte dos servidores que precisa ser vigiado? As câmeras, elas protegem os servidores. Por diversos relatos, por exemplo, principalmente nesse período eleitoral, há um comentário que esses servidores estão sendo assediados para participar de campanhas eleitorais. Durante esse período agora, o servidor está sendo provocado, depois do expediente, para reuniões, para atos de campanha, para distribuir santinho, para ajudar o candidato a vereador ou o candidato a prefeito. E o duro que o servidor está tão pressionado que ele não pode nem falar, porque é o risco dele perder o emprego. Isso é o que se dá quando eles colocam muitos servidores por contrato e não por concurso público. Então, o do concurso público já não se sente tão coagido assim, mas o do contrato está sempre com a corda no pescoço ameaçado de perder o emprego. As câmeras vão ajudar a combater um pouco isso. Claro que isso está acontecendo pelo WhatsApp, claro que isso está acontecendo por outros meios, por telefone. Outra questão que a gente também tem recebido muitos relatos às vezes, é pessoas que vão até algum órgão reclamar que determinado cara ou determinado político foi lá tentar sediar. Então, isso tem que acabar. Candidato, o senhor tem 50 segundos para falar com o eleitor aí e pedir o voto dele. Tá bom. Olha, eu quero te agradecer por estar nos acompanhando. Muito obrigado. Obrigado. Muita gente fala que eu sou louco. Louco por Cuiabá. Louco por você, que luta junto comigo. Duas horas da manhã, você me liga, me chama para ir na UPA. E é o louco do Abílio que vai lá na UPA. Domingo, meio-dia, é o louco do Abílio que vai na Unidade de Saúde. Quando tem que enfrentar esse sistema, é o louco do Abílio que vai enfrentar esse sistema. Você já viu o tanto que eu estou apanhando? Eles me chamam de louco, mas não podem me chamar de corrupto. Meu número é 22. Meu nome é Abílio. Vamos para cima. Resgatar Cuiabá. Dia 6 de outubro, vamos dar o troco neles. Candidato, obrigado pela presença e pelas informações aqui no Jornal do Meio-Dia. Obrigado, vamos para cima. Obrigada, candidato.